Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão O vídeo de hoje é o seguinte, estamos aqui no chalé Como vocês já devem ter visto aí nos outros vídeos, né E agora é mais ou menos as nove e meia da manhã A gente vai começar os trabalhos na churrasqueira Pra poder tá assando a costela E olha o bravo aqui, ó, monicão Calma que isso aí, maluco Calma que essa labareda aí Nossa senhora Eu falo a verdade, esse maçaricão aí foi top, hein Olha a aquisição dele Rapidinho já acende aqui o trem, velho Vai começar com a madeirinha que a gente comprou no Cais Home Né Depois a gente bota o carvão, tá ligado É isso aí, ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá a situação De dia dá pra ver melhor, né Os carangos estacionados aí, ó Olha o bravo do meu cunhado ali O meu, do monicão Aqui passou uma rodovia Bastante movimentada, velho Carro o dia inteiro aí passando Olha o trabalho aqui, ó Do biluquinho Arts Eu acho que é, né Arts em pneu E é isso Vou ficar aqui hoje, domingão Né, vou ficar até de noite E aí vou embora pra minha casa É, o monicão Vai dormir aí Vocês vão embora só amanhã Tá ligado? Tá ligado? Passar esse dia aqui top hoje Daquele jeitão Olha o tararo aqui, ó Aí galera, ó Chegou aqui agora aquela peça de costela Essa costela foi cara, viu, velho Porque essa aqui é de Wagyu, né, pai? Wagyu Essa costela aqui é daquele boi mais caro do Japão Estamos ao vivo ali também Naquela live lá, ó Você já deve ter visto Olha a peça aqui Olha, marmorizada, hein, velho Olha, velho Costelona bonita Mas como é que vai fazer? Só sal grosso? Papel alumínio? Como é que vai fazer não? Não sabe Isso aí, ó A pelinha Precisa tirar não É duro Olha o fogão Já tá comendo aqui, ó Aquele naipe Aí galera Botamos a costela aqui no alumínio Aí, ó Caralho Quantas horas vai ficar ali mais ou menos É umas nove horinhas, oito horas Sei lá A hora que apanhar a faca e ver que tá mole, tira Depois que você envolver toda a peça no alumínio Pegue a, ei Pegue a, Monicão Bote lá Pega a peça e bota lá Com aquela lenha que nós mesmos colhemos na natureza Aí, ó Caralho Vai ficar lá naquele estágio lá Acho que até o batalho É, né Dá uma quentura, né Top demais Deixa eu filmar os Vai conversando com a galera, hein, Monicão Que eu vou filmar o Pimbolinho aqui, ó Aí, ó A disputa tá aqui muito grande Meu cunhado perdendo pras crianças tudo aqui, ó No pingue-pongue Olha Olha Porra, perdeu Perdeu Isso aí ia meter a bicuda Vai, vamos ver Vamos ver A disputa aqui, ó Olha, só manda ali, véi Já foi 2x0, hein, pro molequinho É ali só, fi Opa, perdeu Perdeu Ai, caralho Ó, ó, a bananinha, mostra a bananinha aí, Thiago Ah, rapaz do céu Essa é da boa, hein Vamos ver A neguimar Carne de porco com cebolinha Ó, ficou bom essa cor aí, hein Top demais Dois cunhados na churrasqueira Eu só gravo Daquele naipe Gravo e come Eu gravo e come Depois ele vai comer a bananinha Ah, depois de duro isso aí vai virar um bananão, hein Tá ligado, meus frutas Marcha Ó, a bananinha Tá tendo, hein O fogão Ó o fogão Rapaz, esse fogo aqui tá ligeiro, hein Que desgrameira Cê é louco É nóis, tamo junto Vamos ver aqui É, ó Tá tendo uma briga aqui agora na hora da picanha O Manicão tá querendo inventar uma história que ele nunca fez Qual que é a história aí, Manicão? Vai assar assim? Vai colocar ali, mano Vai pôr inteira Depois tira, corta e queima de novo Queima de novo Aí, ó Esse é o esquema do Manicão Vamos ver se vai funcionar esse esquema dele Olha, vamos ver a bananinha pronta aí, ó Caramba, ó A facona do açougueiro Consegue, hein Olha Mano, tá boa essa bananinha, hein Nossa senhora, véi, ó Top demais, véi Olha isso aqui É louco Olha o churrascão Parece que tá no Brasil, véi Vamos ver, Manicão Vira aí Vira aí a gordura pra nós ver Caraca, mano Dá um ligo nesse brilho aqui Olha, véi Torrou já, tá bom Rapaz, ficou chique, hein Olha, véi Cê tá doido Cê tá manjando mesmo, hein Aqui, aqui Ó, galera A minha estratégia é elogiar o churrasqueiro Pra eles Pra eles sempre fazerem churrasco, entendeu? Aqui, aqui, ó Não quer não Se você fala que ficou ruim O churrasqueiro nunca mais faz Olha a cena aí, ó Sexto copo do menino Ó Não, mas você tem que ler a placa Cadê a placa? Ó, ó, ó Eu não entrei, Biba Aí eu tô seguindo a ordem da casa Aqui não entra, Biba Só sai Aí tá seguindo a ordem Diz ele A ordem da casa é a ordem da casa É isso, Manicão Cada área Cada regra Cê tem que cumprir A regra da área Aí, ó Top demais Daquele jeito Não pode atropelar Isso, ó E dá certinho, né? Agora derramou um pouco Top Vai, Manicão Vem agora Descansou mais de meia hora Agora é hora de cortar Eita, pega Essa faca aí não tá com não Não, tá cortando, mano Não tá ruim, não Ó lá, galera Agora vai pôr Vai dar mais um tombo ali na churrasqueira A gordura tá assadona, né? É, a gordura assou Eu vou te falar Se essa faca tá cortando Eu não sei o que é faca cega Olha aí, caralho Aí, ó Que fita, hein? Os toletão ficou bonito, hein? Olha, não tá saindo sangue, não Aquela técnica sua, não, hein? A técnica do descanso É top mesmo aí, ó Tá vendo? Nossa, aqui, ó Não vai perder tempo Da hora, hein, véi Cê é louco Top demais Não é assim, né, Manicão? É assim, aí, aí Cai no samurai? Ah, moleque Come aí Bom, experimenta mais Ô, louco, Odela Aí cê vai salgar a carne? Vamos ver Tá, Lala Vem comer uma carninha Bota mais aqui, ó Porra, aí cê salgou tudo Bom Caramba Dá água Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver uma queima dela Salguei, mano Uma passada Olha aqui, ó Olha o ponto desse cara Olha Hum, meu Deus do céu Salgou, viado Me dá uma água Um salzinho forte da bexiga, mano Não dava nada pra esse sal aqui Toma, Lua Filma aqui Toma, filma aqui O seu não aguento não, viado Ele quer que eu pego ele, galera Vou pegar você, não Pega aí, olha aí, Odela Não, vou pegar, não Vou pegar, não Vou ajudar, só Pega aí, eu e foda, hein Aí, ó Aqui a água tá mais quente que lá, parece Aí, galera Mesmo com frio, água gelada O moleque quer entrar de todo jeito Falei, então quer entrar, então vai Cuidado, Zé Vai se matar aí Cuidado com o Loda aí Tá liso pra caramba E daí já racha a cabeça Senta, senta e vai devagarzinho Aí, vai Você não dá nada pra essa poça aqui, né Mas ela encobre eu, essa poça Fundo pra caramba Tá gelado, Lua? Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho tá gelado mesmo, né Vai logo Começou chover Eles voltaram? Voltaram Não quero ir, não É, porque ali vai molhar, né Vai, Lua Vai, Lua É fundo, pô Ali encobre eu Aí, ó Tá gelado? Falei pra você Mas nada que esquenta Nada, nada Caramba, que deficiência Aí é fundo Ah, eu vou entrar de novo O homem é imparável Ele não para Ele foi na pocinha outra E aí, dá em pé aí? Dá Dá pé aí? Dá Dá nada, dá? Dá Vai ali no meio ali, vamos ver É, velho Funda essa poça aí Você não dá nada pra ela, é? Dá Dá pé, né? Aqui não É Tem uns lugares que não dá pé, não Top demais Fantasminha, camarada Que que é isso aí, ó Que que é isso? É capa de chuva, pô Capa de chuva Capa de chuva, sei lá Aí, aí Caralho, mano Parecendo fantasminha, camarada Essa é da boa, hein Não molha a careca nem ferrando ela dela, essa aí Essa aqui é da porra, viu, velho Ih, que toque, mano Olha aí, galera Aquele naipe, Monical Cês viram aí, né? Os caras já deram aquele mergulho brabo ali embaixo Entendeu? Enfriou, hein? É E olha que cena aconchegante Né? Os carros, a chuva, né? Os carros de chuva É Porque é igual lá no Menegante Caralho Nossa Essa é da antiga, hein? A pocinha do Menegante Quem é de Mirandópolis conhece da nossa época aí Quem tiver se pode vir em Miguelópolis Vai saber que é o Miguel de Miguel Ô, eu vou deixar a máquina gravando aqui Vou fazer um vídeo só de barulho de chuva Relaxante pra cara dormir Coloca aí que seu sobrinho vai assistir todo dia É, galera Final de tarde Só pra finalizar o vídeo aqui Eu tirou a costela do alumínio Vai dando aquela sapecada agora por fora aí Pra finalizar os trabalhos Tá derretendo, será, mano? Puxa aí Ah, derretendo, derretendo tá não É, pouquinho derrete mesmo Não tá derretendo Tem que ver o sal agora, né? Chuvinha aí, ó Tá batendo Pouco de sal? Ah, mais ou menos, hein? Sei lá Por quê? Tá sem gosto? Não E assim foi-se o final de semana Vamos ver Uma costelinha aqui, ó Top Top Tem água, não? Salgou, né? Salgou um pouco Dá assar, mãe? Quer assar? É Mas cadê o... Cadê o bagulho de passar no vídeo? Top Tomar água, né? Passar, não é? Vamos procurar, né? Cadê? Tchau Tchau Tchau